Dois, três, índiozinhos, quatro, cinco, seis, índio, sete, oito, nove, índio, dez, um pequeno bote Vinhão navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou Um pequeno bote dos índiozinhos, quase, quase virou Dois, três, índiozinhos, quatro, cinco, seis, índiozinhos, sete, oito, nove, índiozinhos, dez, um pequeno bote Vinhão navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou Um pequeno bote dos índiozinhos, quase, quase virou Um, dois, três, índiozinhos, quatro, cinco, seis, índiozinhos, sete, oito, nove, índiozinhos, dez, um pequeno bote Agora só a Tiago Vinhão navegando Vinhão navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou Um pequeno bote dos índiozinhos, quase, quase virou Você tá filmando ela? Claro que tô Um, dois, três, índiozinhos Um, dois, três, índiozinhos